Desculpa, 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 tá ficando feio. Faz aí, qual que é o seu nome? Eu ganhei da viola. Oh, muito bom, ok, já sei que eu vou escolher. Ok, I'm bad, I'll be bad. Vou dar uma prioridade no treino, não dá um treinado aí, porque eu confio muito em você também, pô. Ok, o show é dela. Oh, sorry, pessoal, perdão. Oh, você está muito abusado, hein? Você está muito abusado, hein? Gente, olha só. Dorico. Oi, moleque. E qual é o nome do seu violão? Sampaio. Sampaio, gente, uma dupla, né? Nurico e Sampaio. Nurico e Sampaio. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. A gente vai chamar o próximo, tá bom? Eu estou preso. E olha só, vem quando você me passar o seu telefone, depois... Ai, tu vai tomar duplo, Michael Jackson. Tá, tá. Tá bom, só troca o final. Falta o Michael Jackson da bosta. Ah, tá, desculpa, gente. Eu não tenho anoto o corner, nem esqueci nada, corner. Desculpa. Motherfucker. Desculpa, desculpa, Vita Lovers. Norico, Norico. Oi, Michael. Sim, eu sei. Você sabe isso? Sim, ok. Bom, como o rei do pop, o melhor cantor do mundo e o melhor choreógrafo? Eu posso dizer que você é a melhor cantora que já ouvi nesta cidade da Complexity, ok? Nota 10, com louvor. Muito, Michael. Depois me pediu um autógrafo que eu tenho aqui. Oh, Michael. Tá bom, Michael. Eu tenho... Eu tenho só uma imitação. Eu faço a mulher do Google também. Gente, é multitalento, não é possível. Passa, passa. Mulher do Google? Como assim? Do Google, do Google. Você é a mulher do Google? Eu sou muito a sua fã, caca, 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 caca. Aí, aí, aí. Caralho! Ela fala a mulher do Google? Multitarefas, multitarefas. Aí, a mina é pica, mané. O MD também, né? Já teve um experiência com GPS? Como é que é, mais ou menos? Já, pois eu já participei do Waze, né? Virem à esquerda. Compostura. Pique. Já viu essa? Muito mal, bebé. Gente, essa aqui foi Norico e Sampaio! Caralho! Parabéns, gente. Parabéns. Muito obrigado a todos. E leva a dica, leva a dica, leva a dica. E agora eu vou chamar o próximo. Estou preso no Milwaukee again. Estou preso no Milwaukee again. Só para de dar essa porra aí, ô Michael Jets. Estou preso no Milwaukee again. Estou preso no Milwaukee again. Estou preso no Milwaukee again. Estou preso no Milwaukee. Não sei, não, não fuma não, fuma não, fuma não, olha o Brawl, olha o Brawl. O bagulho é whisky. Agora o ambiente está dizendo que eu gosto. E a próxima apresentação é uma joke em português, piada, ok? É uma joke, piada, piada. É difícil tirar risada de mim, difícil. Cara, é piada. Quem vai fazer essa piada? É Ana Russo! Vem pra cá, Ana! Você está falando com vocês, gente, pode responder, tá bom? Opa, tudo bem? Não está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo agora? Ok. Gente, vou falar real, estou com vergonha, eu não sou muito boa com isso, sabe? É tudo na base da alegria para tirar um sorriso de todo mundo também, entendeu? Não é difícil. Vocês confiam que eu vou tirar um sorriso de vocês aí? Não confio muito não, mas tenta aí, mola. Agora vai se conhecer, vai que vai. Pelo amor de Deus, me solta daqui, pelo amor de Deus. Ó, eu vou começar com umas piadas. Pô, vou me apresentar primeiramente, né? Primeiramente, meu nome é Ana Russo. Tem um vídeo de um ano. E... Pô, como todos gostam aí, eu conversei com o Mano Braly, ele gosta de um barajado aí. Eu tô... Pô, como é que eu vou explicar aí? Que isso, como é que tu dá uma dança? Fala baixo aí, pô. Fala baixo aí, tem que ir assistindo, tem que ir assistindo o programa, pô. Respeito aí, pô. Cai, que isso, mano? Isso é bem legal, hein? Ó, eu vou começar com a pô. Não são as melhores piadas do mundo, não são as melhores de todas. A criança, porra, não... Comigo eu posso tentar tirar a alegria de vocês, fechou? Vai, vai que vai. Tá se explicando muito, mano. Joga piada aí, pô. Tá bom. O que que a lua disse ao sol? Você sabe me dizer? Não sei. Sei lá também. Nossa, você é tão grande. E ainda não te deixaram sair à noite? É que ia dar ruim, gente, desculpa. Não, 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 não. Tranquilo, tem mais? Não, relaxe. Tem mais na carta? Porque se não tiver, a gente já dá a nota aqui e já era. Vai pro próximo. Vai tocando, vai tocando. Gente, se não é pra passar vergonha, pô. Não, não, tem mais jeito? Tem mais? Bota, bota. Já joga mais um. Pô, continua aí. Vai, tranquilo. Eu tô com vergonha, gente. Eu não sei se eu vou conseguir. Não, por que que a gente dá a nota? Continua, bebê. Continua. Eu, no começo da carreira, também tive muito hater. Aí, se eu for dar a nota podre, você não vai gostar não, mano. Então, joga mais aí. É? Eu? Só apalou. Entendi. Gente, vou fazer uma pergunta aqui pra vocês. Qual que é o fim da picada? Alguém sabe? Não. Qual? Quando o mosquito vai embora. Caralho. Caralho. Que é o que eu rio da fazer? Caralho. 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 Vai, vai, vai. Vai contar mais uma ou já posso vir com as coisas? Não, não. Calma aí, calma aí. O que o Pato disse ao outro? Não sei, não sei, não sei. Estamos empatados. Gente, adorei essa. A produção tá ajudando bastante, mano. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Ó. Por que o astronauta não conseguiu reservar um hotel na lua? Como é que é? Por que que o astronauta não conseguiu reservar um hotel na lua? Essa é a mínima ideia. Fala aí. Por que ela estava cheia. Ah, gente. Que sacada. Que sacada. Maneiro, maneiro. Tô ralando. Temi Jhago. Ué, cara. Aquele maluco tava aqui contigo. Eu não tenho máscara. Não tenho. Ele pegou, levantou e vazou fora. Do nada? Não sei pra onde. Aham, do nada. É teu amigo ele? Ah, eu conheci ele aqui agora. Ah, visão, visão. E aí, Red Rock? Qual foi, meu mano? Suave? Caralho, Red Hot, eu gostei, mano Combinou com a música que eu canto Ô, patrão Dá um papo Você tava procurando aquele Pro celular social? Aham Ele saiu num carro tipo aquele cinza ali, ó Aham Era tu, o maluco que tinha falado comigo? Não, eu não Não, mais visão, mais enorme Valeu, valeu, só ouvir a conversa O cara ouviu a conversa, velho Eu cheguei aqui com a mochate, de moto ou de carro? Tô com a minha moto, se pá, não foi? Qual foi? Vem cá, vem cá Me fala uma coisa Eu não vou dar informação nenhuma Pra polícia de nada, velho Que foi lá na comunidade da grota lá falar sobre um roubo de um chá De laranja Ô, mano, posso verificar Por quê? Porque pode ser impossível Do caso aí Dos cavalos ali Entendi Cháfter laranja? Eles falaram alguma coisa em relação a sua comunidade Paz e a da Denunciaram Denunciaram o roubo aí Referente a um cháfter laranja? Acabou de passar na minha frente aqui Indo em São Pino e centro praça É pra seguir o cháfter, não? Tá na praça Não? Não passou ninguém, não Mas é um cháfter pela praça Não tem, não Não, relaxa, não Tá suave Se quiser nós já pega ele aqui, hein, cara Tá suave? Tá, pessoal É a minha? Inclusive, ô, ô, ô Quem foi que te entregou aqueles negócios lá? É a tua, é a tua Não é, Bracaline? Não pode ficar É quem vi a Karen? Vem aqui Primeiro que eu não namoro com ele Puta que pariu, porra Meu irmão Mas eu não namoro ninguém Não, continua Vai, tartaruga Primeiro que eu não namoro com ele E a tartaruga é uma criança Pelo menos de Deus É criança o quê? É Teu chefe na polícia? Ah, vai ter o chefe na polícia Mas fala aí, tartaruguinha Vai Aquele papelzinho amarelo que você me entregou com o número lá, lembra? Aham, lembro Foi quem que te entregou aquilo ali? Ou você que pegou no chão? Eu te entreguei isso faz tempo ou te entreguei quando? Ah, deve ter uma semana, eu acho Inclusive, tu não me falou nada sobre ainda, não? É por isso que eu tô lhe procurando Eu lhe procurei antes de ontem Qual era o sobrenome do bagulho? Não tem É, é falso Aquilo ali que você pegou é falso E eram números que tu nunca viu, né? Também Sim Então aquilo ali era simplesmente falso É por isso que eu queria saber Se tu encontrou Ou se alguém te entregou Porque se alguém te entregou Tá te fojando E se tu encontrou Oi, priminha Pera, deixa eu falar aqui um negócio Amor com ele Deixa eu falar contigo Quem me incomoda Ah, tá bom, tá É que eu não... Camarão, o que você tava acompanhando Só que você matou Olha, tartaruga, dá um papo E se você recebeu aquilo de alguém Foi fojado Porque aquilo é falso Ou se você encontrou alguém Porque se encontrou Foi uma cena montada Fechou, tá suave, tá suave Aí me diz o que você... O que você lembra disso aí Porque aí vai me ajudar a encontrar Fechou Te aviso, te aviso, suave Tá bom? Tá bom E em relação ao sangue dela Ainda não teve resposta Não teve resposta zero do sangue? Não, ainda não Do sangue lá do encontrado, nada Mas a perícia dos quatro negocinho Não tem nada É brinquedo Puxa, eu vou pegar o meu e vou me adiantar então Vou pegar meu B Tá bom, gente Valeu A moto era a polícia? Será não? Não Trancaram também esse robôzão Ué, tá de moto, tá como, mano? Eu não entendi Tá de moto, tu tá como? Mano, minha moto pariu, tô aliado Mas alguém veio com ela Preciso dar uma carona, mano Deixa eu pedir pra esse cara aqui Bora, foda-se Deixa o garagem aí, faz a boa Bora, puxou Ah, é Esse pau pior de pegar ela Minha moto, vou rastrar e vou chegar matando Porra Deve tá guardado esse pau, nem sei, mano Tu veio pra cá comigo? Eu não lembro como que eu vim pra cá Se foi de carro, foi de carro ou foi de moto? De moto Foi na minha moto? Ah, não, foi de carro, foi de carro na real, mano Foi de carro, certeza? Mas ele nunca roubado Ah, bisou Mas ele nunca roubado Peraí que eu lembrei Achei que nós tínhamos vindo de moto Aquele carro que roubou lá no Blood, tá ligado? A tua moto tá dentro d'água, pô Deixou aqui É nóis, tamo junto Mas aí mesmo Vou, vou, vou Spark, vou, vou É nóis, qualquer coisa De que eu não arraio Puxou Mas e aí, se o maluco vier, ele vai tomar, mano A mesma arma que o Zodíaco tem, eu também tenho, irmão Pô, vocês estão de sacanagem A mesma arma que ele tem, eu tenho Mesma arma que ele tem, eu tenho Ah, assim de roubar aquela moto ali, ó Sniper? É, mas é só eu Como é que é, pô Nós é a Pikachu Nossa, porra O segredo do vagabundo é ter admitido o lado Ela com a bolsa da frente carrego a minha quadrada Vou no Ipiranga ver se aquele maluco tá lá, mano Pode ter aqui na praça, ô Jamelão? Aham Tá fazendo o que vocês? Qual vai? Porra, tô dando um pulo aqui, mano Ajuda aí Mas é o KOK, KOK, RU, Jamelão Corrida, não pode ajudar, só com o carro Caralho Zero, caralho E aí, Gago, qual é a visão daquele carro laranja que tu passou? Um policial perguntou quem que fez a denúncia desse carro Falaram que fez uma denúncia desse carro na favela, tá ligado? Não, mas é O policial não pode, não informou o nome? Hum, não Mas perguntaram quem que foi fazer a denúncia de um carro laranja lá na groca Aí, como não era nada demais, eu perguntei pra você que eu ia falar pra eles, tá ligado? Mas aí não deu em nada, no final Salve, Luqueta, sou o seu Fá Salve, Kri Não é o cara Foi mal, foi mal, foi mal Faltou o Jake, faltou o Jake Já voltou pra Core, a fera O americano aparece do lado, é legalzão, mano Tu olha pra frente, não tem nada Aí tu pensa, pô Eu vou acelerar, tá ligado? Aí o carro me atropela na contra Aí, bom, bom, entendeu, mano? Na contra Tu olha pra frente, pensa, pô, não tem nada Aí tu faz assim, ó Aparece um kite Bom, toma, na cabeça Tomar no cu, pô Ih, o fuzil Olha isso, olha isso, irmão Tu tá com algum problema, seu filé da puta? Porra, na moral, mané Eu fico boladão com esses gringos, mano Vai tomar no cu, irmão Vai pra puta que pariu e se fuder Porra, não fode Que bagulho chato, irmão Toda hora Um entra no caminho do nada, irmão Porra, tão saindo dessa porra Da terra, compadre Tão com limbo Tão com PC ruim, seu filé da puta Porra, tomar no cu, irmão Aí, tu tá assim Aí tu pensa, pô Tem dois carros Aí do nada, bum Tem três Aqui, ó Tu pensa, pô Vou entrar Aí, bum Toma aí Porra, se fuder Tomar no cu, irmão Conseguiu fugir, ô, Jamelão? Tô aqui na tentativa, meu mano Quanto de polícia tem, mano? Tu acha que tu não dá fogão? Deixa eu ver aqui São três viaturas e duas motos É corrida, é? É Entendi Quer tentar vir numa moto Eu tento fugir pra tu, mano? Bora mesmo, bora mesmo Fazer essa boa Ué, pai É tu nada dessa BF, mano? É Quer ficar com a minha moto E prestar essa BF rapidão Pra eu resgatar um amigo, mano? Pô, mano Aí tu me fode, hein, gago Porra, tu vai ficar com a S-Rio Ah, foda-se, vai Mané, não tiro não Vou resgatar na fuga Só passa a visão até que vai ficar o carro, né? Vai pegar o carro Pode pegar aí, minha moto Aí, aí Depois pega comigo na BN Fechou, fechou É nóis Ué, Jamelão Tô com a BF já pra te resgatar, mano Lembra daquela que nós fizemos, Jamelão? Lembro mesmo, lembro mesmo Pode pegar onde? Vou te pegar pulando na lixeira Lembra que fez eu e tu essa? Caralho, essa eu não lembro onde era não, mano Eu lembro dessa parada Mas não lembro exatamente onde era o local Tá bom Vou te mandar a localização de lá Tu vai saber, fechou? Fechou Tá bom Não pode armar Dá tempo de guardar arma não, chat Salve, salve, trapo Salve Quem é que chegou agora? Moquinha, Moquinha Tô aqui Então, Moquinha Só passa a visão depois onde é que vai ficar o carro Que não é que resgata o carro aí Tá, tô botando gasolina Dá uma marcada aí, Jamelão Dá uma marcada mesmo Tá de boa Tá, tá 80 aqui Tô abastecendo Ih, o fuzil Já faz dois anos que ele não me viu É fuzil IPT, pô, tropa Isso aí tá tendo Vai, Jamelão Acabei de ver tu Tu tá no carro branco, não tá, mano? Tá aí mesmo Ah, vou te mandar a localização Tu vai parar bem na frente dessa lock Entrar na portinha e pular do outro lado, fechou? Fechou, coisa boa Bora Te mandei a lock aqui, ó Bem na portinha aqui, ó Te mandei Tu vai entrar nessa portinha e vai pular do outro lado Peguei a visão, peguei a visão Tá, tô te esperando aqui já, brota Já, pô, é na frente da mecânica, que é essa portinha? Brota, Jamelada Tô colante, tô colante Deus vai, guia Cheguei na lock Tu marcou certinho onde eu vou ter que descer? Marquei, aham Tu vai ter que descer e entrar numa portinha aqui Isso, eu tô do outro lado, isso Desce a pé Corre e vai pular esse murinho Chega rápido Onde que é, gaga? Onde que é? Tem, tem carro aqui já Cheguei Tem carro aqui já Calma, calma, calma Sobe aqui, 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 ó Sobe aqui na moto, cara Que isso, Jamelão? Ó a polícia, derruba ele Que isso, Jamelão? Era só derrubar ele Que isso, Jamelão? Caralho, mané Porra, mané Ele não subiu na moto, tropa Tá no lugar aqui o carro dele, mano Não, não dá pra quebrar essa porra, não, mano? Não pode, não pode Ah, Jamelão, deu mole, hein, mané Agora tá em mim a porra da polícia aqui Fude aqui, rapidinho Ah, só tem ela, por enquanto Tem só essa viatura mesmo, hein Ela rodou mesmo? Yeah, qual que é a boa, rapaziada? Vamos fazer o que? Vamos pegar o caminhão, bicho? Então caminhão assim, noco, velho Graça demais, caminhão Ficou longe de acelerar, rapaziada Eu acelerei porque eu ia O maluco é me bicar da moto, mano O maluco é me bicar da moto, mano A polícia Eu peguei teu carro, Jamelão O Jamelão tinha que beber energético É, o carro tá feio Antes de descer do carro Se ligou? Não ligou até o Jamelão, não? Agora cadê eu com a minha moto Pra fugir do escândalo? Não, o carro já rodou, já era Porque nós não podemos colocar, não XD, pegou aí? Eu vou? O que é que eu vou te pra buscar? Pode derrubar, não pode bicar da moto Se for resgatar, lógico que pode XD, alemão, eu tô na voz Tá dando fogo, né, Gabi? Aham Isso aí ajuda, patrão? Tá contando A moto do cara é um caveirão Ele sai levando, derrubando tudo Eu fudei, ele tá fudido Ele acha que eu tô brincando nesse cara O Ayrton, tá aí o Ayrton F silenciador Quem falou que eu tô com o silenciador, mano? Não tô com o silenciador Sou burro, eu? O silenciador só põe a bagulha séria Eu tenho que fazer sem ninguém me ouvir Entendeu? E quem falou que é F também? Põe senão, que é esses caras aí? E quem falou que é F também? Eu acho que dá gente dar uma resenha de caminhão de novo Bora, bora É a boa, é a boa Vamo, mano Criar o caminhão, calma É a beleza Não, eu acho que o verdade é muito amigo Bora, bora Tá ali, mano Vou, vou, favela, favela Pronto, tá aqui na garagem pública Que eu vou pegar tudo aqui Só vou ordenar Só criar na praça Puxa Quem que tá daí? Acho que zito Ô, gato Quer fazer aquela fuga de descer o esgoto ali? Perto? Acho que dá pra fugir Não, tu nem achou, velho Mano, tô com paciência da fuga não Tô por pouco dando bala nesses caras, mano Falar mesmo Tomar no cu De que gerar esse quebra, mano Seja blindo Tô quase fome pra quebrar, mano Tô por pouco aqui já fome pra quebrar Tô acelerando mais aqui É só passar junto Porra, tomar no cu, mano Tem que ser um nerd pra conseguir fugir De cinco carros com a BF400 dos carros tudo importado Cadê, Vitinho? Que aí pra guardar meu carro Vindo, copo Volta aqui Garagem é grátis Encontro na praça aqui pra começar o caminhão Pera aí, pera aí Tropa do caminhão, cadê? Bora Calma aí, vê se o patrão vai querer porcar aí, pô Dá uns tiros a alguém perto da... Me acharam Ah, dentro do amor também, me acharam Tem seis barcas comigo, mano Tá por onde? Oi? Eu tô perto da favela aqui Mas relaxa, tá suave É que eu ia pedir pra dar um tiro em outro lugar Pra eles e passar aqui a Rio, tá ligado? Eu tava no amor aí, tá parando Tentar fugir aqui Se começar a miar aqui, eu abro de vocês Zão? Pessoal Que isso, irmão? Esse blindado saiu da casa da Mioca Tem Tá aqui na favela, pô Eu vou pegar a minha conta, tu consegue o caminhão? Não, a gente passa, a gente passa Vem descendo a P1, entendeu? É só guardar as farinhas aqui E aí, gado Tá com muita coisa, mano? Inclusive, estou Se quiser, mas vai, pô Deixa eu chamar Relaxa, qualquer baú se eu rodar, eu aviso Fugiu, fugiu Boa é, menor Porra, Jamelão Porra, mané, não te vi, caralho Jamelão, vou te passar a visão Quando alguém for te reedigatar Antes de tu dropar do carro Tu já bebe o energético, tá ligado? Aí tu vai estar Aí tu vai estar na frente do policial Questão de corrida E aí, era os 2, 3 segundos Que tu ia subir na moto, tá ligado? Mas o policial chegou junto contigo Quando eu pulei lá, eu não te vi, mané Fiquei putido te procurando É que o policial estava junto Junto contigo, basicamente Porque tu não bebeu o energético, tá ligado? Visão E a Rosa A Rosa veio falar comigo Ela falou que ali tá manjadão Quando eu parei ali Eu nem tinha saído do carro Não, mas tudo tá manjado, mano Pra eles Porque eles fazem sair o dia todo, tá ligado? Mas tem que estar Que é roubado pra nós, entendeu? Saiu do presídio E aí, Jamelão, tá onde? Sai agora Faltar dois serviços Ah, tô colando aí Quem vai vir no caminhão, bicho Tá focando, hein, Jamelão Deixa que eu pego o Jamelão, mano Tô com o carro dele aqui Ele já fica com o carro dele Tá, Mec Eu tava aqui perto, já Tô suave Eu já tenho que roletar, tá? Fazer show Ah, de sapato Tem um pouco no sapato, drop Tá, Mec Guarda essa roupa aqui Porque meu cabelo Não fica aparecendo, tá ligado? Não precisa de alicate não, tio Vê isso, Galo? Já vejo já O que vocês quer? Alguém Perda... Me acharam Ah, dentro do amor Também acharam Tem seis barcas comigo, mano Vem, Perda Não entendi por que Spamaram tanto esse clipe, não O jogo pode pegar chat Pelo amor de Deus, chat A mesma arma que ele tem Eu tenho, mano Gente, você tá passando aqui na Mec Ele tá de hnei Manda ele me acertar, pô Se mexendo Nenhum falha e me acerta É PD? Eu sei que é PD, né, chat Porque o cara que faz o personagem Zodíaco Ele é ADM Então, tipo assim Ele já mata e já arranca o personagem da pessoa Tá ligado? É um RP que a cidade já aceitou Então, tipo assim Todo mundo da cidade tá propício a isso Tem que aceitar, sentar e chorar Entendeu? Qual foi? Vai contar o número lá hoje ou não? Que eu tinha falado no grupo? Não, se faz que não A reunião vai A reunião vai Vai lá, man Vai lá, man Tá me estressando Esse carro tá estranho Esse carro tá estranho Ué Ué, Abzão E aí, Dazara? Ah, esse carro é pica, mano Qual o modelo desse carro? Gostou? É o Tulipe Obrigado Tulipe, brabo É nóis, salve Salve, mano E aí, Abzão Como é que tá? Traqueiro? É o Nathan, é? Ele é, mano É Ah, tu terminou com a Paola ou o Nathan? Mano, eu te falei Ela do nada chegou em mim E falou que ia dar um tempo, mano Porque eu fui visitar minha mãe, tá ligado? Não sei se ela tem problema Caralho Saiu da favela, ganhou o chifre Que história é triste, mano Mas é nóis, tamo junto Caralho, Nathan Na moral, mano A gente já vai Eu tô indo só aqui vender um bagulho dos ovos Aí eu vou passar aí pra te entregar Mas é nóis, foi inglês Deixa eu, pai Valeu, valeu Ficou onde eu, rapaz? A porra, Xox Obrigado, Mekigor Pelo seu sub Se fodeu, Nathan Aí, encontrei o Nathan Entolador de areia, mané Foi corno Não tá mais com a Paola E tá desempregado parcialmente Puta que parou Se voltar de morador Segura que eu vou matar Vai contratar ele, Gago? Se voltar de morador Segura que eu vou matar, mano Esse moleque não para, mano Desde a época do Robson É, tu lembra, né, Macarão? Porra O cara fica sambando pra lá e pra cá O cara é foda E a Pandora, sobrinha? Te largou hoje? Não, ela tá na creche Ah Tá, tio, eu precisava conversar com o Tom É assim mesmo Bora Ué, é tu aqui? Uou Caminhão, bicho, tá na pia Vizão, pega aqui a moto Tá aqui, ó Tá aqui Qual foi, Vizão? Ah, eu vou dar aí Quer falar aonde, ó, Tífano? Qual a favela? Vizão, patroa Tô indo aí, viu? Gostei Gostou Nem da serpente para a patroa direito Lá vem B1 Pode desaberto Próximo A próxima meta Bora, Tífano Tô chegando aí, viu? Ô, Tífano Primeiro outro, viu? Bora, bora, bora Vou arrancar tua perna na próxima Não, eu tô mandando mensagem Tomei chifre? Como assim? É, quando a mulher pede para dar um tempo É porque ela quer pegar outras pessoas, não? A maioria das vezes Um tempo para mim É quando a pessoa está enjoada O bloco de novo O bloco de novo eu tenho Dá o papo, sobrinha Jogue aí no chão Então, Tífano Ai, Tífano Tava falando para o bloco de novo Não tem nota Mas eu acho que eu vou falar mesmo Porque a gente não tem grampo de novo, não A porra Bora na minha casa Chega aí, sobrinha Bora lá Ih, tua casa Olha aí É minha casa Eu dei a chave para eles Ah, entendi, entendi Não, é que ontem rolou um B.O.zinho Que a polícia, viu? Que B.O.zinho que deu? Ai Não sei nem como contar Tipo Ontem eu estava na praça Aí chegou o Petros E Cadê tu, Chista? Meio que me Tô trocando de roupa Eu entrei aqui na casa do Gago Já Aí eu entrei na É, ele meio que me sequestrou Você me sequestrou, né? Aí ele me levou lá Naquele lugar lá Que fica da ADIP Ou sei lá como que fala Não sei se você sabe Certo Aham Aí chegando lá O Ayrton, a fera Tava lá com o Zico, né Ayrton? Tô te ouvindo não, sobrinha? Ih Tô ouvindo agora Ah, que eu fui tirar o radinho Aí começaram a me ameaçar lá Falaram que ia tirar meia unha Não sei o que Porque eles queriam Tava o Petro Tava tipo Todo mundo que andava com o Petro Tinha uma tal de Rebeca Uhum E era toda a galera Que a gente pegou os silenciadores Naquele dia Uhum Aí tipo Começaram a me ameaçar Começaram a tentar Tipo me botar na parede Pra eu tentar falar Onde estavam os silenciadores Inclusive o Petro falou assim Uhum Que eu tinha dois dias Pra falar Tipo onde estavam os silenciadores Se não Tipo eles iam Sei lá O que fazer comigo, né? Me prender Sei lá Fechou, fechou, fechou E basicamente foi isso Aí eu fiquei Ontem eu tentei falar contigo Mas não deu aí Aí basicamente foi isso E no final não deu em nada contigo Tipo assim Eles querem saber Onde está essa informação Bora dar uma volta com teu tio Bora Chega aí Eita porra Até feliz, né? Eu tô aqui Ó eu, ó eu, ó eu Ó Tá armada, porra Sim, sim Tá com a rola do Tá com a rola do Blue na mão, é? Caralho Caralho Ê Blue da rola portátil Aí foi isso, Andy Eles queriam que eu fizesse tipo Como se fosse espiã, entendeu? Pra descobrir onde estava esse silenciador Não sei o que Só que eu não soltei nada Certo 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 aqui, ó Ó E tu cantou no show de talento? Cantei, foi uma merda Cantei com uma fanha lá Que quis entrar no meu lugar Entendeu? Não canto mais essa música Não vejo mais graça As pessoas pedem muito Mas já deu Eu preciso ver um outro talento Qual foi a música que eu to Ó, Stereo Knife? É, Stereo Knife É da Red Hot 3 Pep Eita Ah, depois eu vou assistir Que eu não vi, né? Deve tá no jornal Deve tá, sim Ah, não Fui embora daquilo que tava Transmiro Achei que ia ser aí na frente De todo mundo Ó, aqui Bem aí Aham, aham Eles te levaram pra cá? Sim, sim Foi bem aqui mesmo Aqui é a DP deles Dos caras que negociam, tá ligado? Aí eles me botaram Dentro lá da cela Ficaram fazendo Tortura psicológica Física Comigo Um tempão Só que eu não sou maluco Eu não solto nada Eu morro, mas não solto É isso Toma o PD, mas não solta, né? Exatamente Eu vou, hoje Eu vou, né? Meu titio Tu sabia que o Zodíaco Me ligou hoje? Aham Falou, é... Oi, eu sou o Zodíaco Me desligou Ah não, mano Porra, na moral, mano Juro pra tu Ué Nossa, mano Eu não te vi, mano Tá suado, hein Tá suado, valeu Bateu, é nóis É nóis, é nóis Eu só queria dar um tiro na cara dele vagabundo Falei lá Nem mais essa coisa de Zodíaco É filme Ah não, é preciso É só comigo, mano Salve Bateu aí, mano Bateu Pra mim não bateu Tá suado, é nóis Valeu, valeu Fechou Não, eu vou parar de falar do Zodíaco Se eu rir de novo, ele vai morrer Vai, continua Só pra fazer o teste Vai Ó, não Mas se coisa de Zodíaco É coisa de filme, né? Aham É de filme, acho Não acredita nisso Eu... Deu já, né? Fazer de propósito Não, pior que o carro branco jogou Eu fui desviar batendo o brilho Eu não vou falar mais nada Agora eu acredito no Zodíaco É, eu tenho nove caixas de ferramenta, filho Abriu no... Cara, eu tava com 20 Acredita, tio Meu pai, eu tenho pneu Tenho tudo Ai, minha sobrinha é maior, pô Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, sim, sim Ó, ó, eu vou começar a te imitar também Tô, vou começar a te imitar também Tenta e quatro 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 Hoje tu tá todo louco, né? Hoje tu tá todo louco, né? Fala, chiclete Fala, chiclete Fala, chiclete Eita Ó o meu talento aí Acabei de descobrir o meu talento Eita, tio Tem que imitar minha sobrinha Fala, titio have Titio have Eita Tio, tu é gay? Como assim gay? Não sei, eu tô achando que tem uns três jeitos, né? É, eu sei imitar mulher, pô Mas gay não sou eu Eu tô achando que não sei Fala, mobilete Mobilete Como é que é? Mobilete Ó, tá subiando, hein? É, porque eu tô imitando tu, pô E é? Porra Tô do kit, hein? Eu, hein, tio? Não, não tenho masculinidade frágil, não Eu sou sujeito homem e já era Olha, lacrou, caralho Sobrinha, vou reproduzir pra tu o que aconteceu ontem Porra Como é que eu te explico? Tá Finge que é você de costa aí, vai Fica na moto de costa aí, vai Fica na moto de costa Tu tá dentro do bar do cabuto, fechou? Tá, pera Sobe na moto, fica de costa aí Fica na... Sobe na moto, fica de costa aí Tá dentro do bar do cabuto Aí eu abro a porta do bar Caralho, vagabundo é foda, mané Dentro de porra Dentro do bagulho de moto Caralho Cê é medo de ser roubada, é? Oxe, não pode entrar aqui de moto, não Caralho, colega Falei contigo na moral, mano Pra que essa arrogância toda É o quê? Quando você entrou aqui Você me chamou de vagabunda? Comecei a xingar de tudo, fi Eu falei, meu irmão, vagabunda é gíria Vai tomar no cu Tu acha que eu vou te chamar Porra, meu irmão, foi um parado É sério, nem ferrando Tô falando Vieram me lacrar, sobrinha O rei da lacração Meu, não Não, titio, tu me chama Que eu já ia lá dar na cara dela Eu, hein Falei, meu irmão, respeito muito as pessoas, entendeu? Uma coisa que eu não farei era isso Ah, pô, não respeito, não Eu comecei a xingar Dale, dale, toma Toma, toma Ai, como eu não vi isso Eu perdi isso Porra Não, quer lacrar Eu já falo que vai pro Twitter, eu, hein Não ainda Tem um ditado que eu uso pra minha vida Quem é lacra não lucra Entendi Tá rica como tu, então? Não, não tô rica, né? Não tá rica, porra Eu acho que pobre faz natação, é Pobre corre na rua, pô Não, é pra ficar com os ombro largos, né? Ah Pra cuidar da Pandora, pegar a Pandora Entendi Vamos na DPL rapidão, ver se nós assistimos policial Pra falar quem foi Visualmente, fé Ah, fechou O Petros, você sabe quem é, né? Aquele bigodinho dele, feioso O quê? O Petros, né? O Petros, né? O mar fake todo Fake de tudo Aí tinha duas bem abusadas Que era a Nicole E a outra no Renata Não sei Mas era aquelas duas meninas Lembra do sequestro? Uma lourinha? Eu lembro Acho que ela era doido Claro que sei Eu sei fazer tudo Não, de tudo um pouco tá, né? Com certeza, é Talvez não seja bom em tudo Mas sei fazer tudo Eita Foram falar o que? Foram lacrados Que eles foram Mas tipo, polícia? Qual foi, mãe? Quase, quase Já achei que eles continuam lacrar a palavra Pois é, tá vendo? Ó, falando em lacrar quem tá aqui, ó O que que tá acontecendo aí, Moody Johnson? Ah Aparentemente Próxima vítima pode estar por aqui, entendeu? Ah, e começou a história de Zodíaco O filhote É, pelo que Fica do lado também Pelas informações que a gente linkou Uma ou outra, entendeu? Posicionam os oficiais no prédio já, então Pô, vai esperar ele subir no prédio e matar alguém? Tem, tem, tem Não, já tem, já tem, já tem A gente pegou o visual de todos os prédios Não tem, agora não tem ninguém, entendeu? Entendi, fechou É que se o Gap ficar em cima Ele não vai subir, entendeu? Entendi Aí vocês vão deixar os cidadãos aqui A ponto de morrer? Ué Esse aqui ficou em silêncio Não, não Porque não Não tem o que a gente fazer, entendeu? É, venta só esperar, né? Mas olha teu pneu aí, Mug Coelho saca fofo Qual o nome do cara Teu pneu, Mug Teu pneu, Mug Com quem? Teu pneu, Mug Seu lerdão Ué, é muito burro, mano Ô, Vitinho É filho, na real É, conhece a vontade de DZ? Não Levou o pneu mesmo e o Mug não fez nada Leva não Ele é mal Ele é mal Ah, eu... 11 Achei eu aqui, sobrinha, trovar a ideia Não Bravo, meu amigo Arthur Arthur Ei, Arthur, é tu? Arthur Nossa, que dor meu Eu acho que é véi, já dorme rápido Ei, Arthur, suave? Opa, suave Na paz, o que você manda aí, irmão? Só de boa na praça, pegando um céuzinho, né? Eu encontrei um amulete, velho Ah, eu tava assistindo aqui a... Igualzinho, teu cabelo Igualzinho 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 Ah, entendi A polícia tá aqui na praça, protegendo a rapaziada Não sei Isso é bom É por isso que eu tô aqui Sabe do que que eles tão protegendo e é do que falaram não? Ah, eu não sei Vocês falaram que ia intensificar aqui, né? A parada Por causa do cereal Mano, eu acho que não era o cenupa Cereal Ah, o baú do zodíaco lá, né? Eu não acho Eu acho que não era o cenupa Porra, se eu pego esse cara, ia ser tanto tapa na cara dele O que que tu faria se tu pegasse esse cara, Arthur? Olha, eu não sei, viu? Pra falar a verdade, eu nem corro atrás Ah, eu esbagaçaria com ele, viu? Porra, vou te falar, mané Eu não ia matar não, porque matar é muito fácil, tá ligado? Eu não ia fazer o que ele faz com os outros Mas porra, eu ia pegar ele e, mano, arrancar... Cada dia ia arrancar um dedo, tá ligado? Depois uma perna Mas eu sou, cara Depois ia arrancar o pau dele Arrancar o olho Que isso? Depois o outro olho Porra, ia ser, mano Cada dia ia ser um membro que ele ia perder, mano Ia acabar com esse cara, mano É o sangue Eu fiquei espantado com isso, mano Como assim? Não fode Ah, porque é algo... Aliás, isso Não vou dizer que é macabro, mas... Macrabo Não quer dizer que ele não merece, entendeu? Mas... Não sei, eu não consigo imaginar isso Falar pra você que eu não assisto nem filme dessas coisas que eu... Ai, eu adoro Eu não assisto documentário, eu adoro Ah, eu não levo jeito pra isso Na paz Mas é isso O que que tu vai fazer hoje aí, Arthur? Olha, eu tô criando coragem pra voltar a trabalhar Tu é lá do Ipiranga, tu falou, né? É, do Ipiranga Isso, homem bom Deve estar pobre, né? Oh, coitado Mas falaram que a próxima vítima do... Maníaco, né? Que fala Deve estar por aqui, mano Porque... Porque parece que... Pelo que eles estão estudando Deve morrer um pela praça Aí posicionaram vários oficiais nos prédios Pá Só não... Subiram o helicóptero Porque... Parece que ele escuta, sei lá Foi o que eles falaram ali Não foi um bagulho assim, ô Tiffany? Foi, daí a gente falaram aí que tem... Né? Perigo, né? Botaram o policial em tudo que é lugar Eu acho que o helicóptero aqui é... Agora há pouco E um monte de gente pulando de paraquedas aqui Eita Não é foda Não é, alguns meninos Acho que eram até esses rapazes Que estão aqui do lado esquerdo Que visão Mas é isso Vou... Ganhar meu pão aí, fechou? Tá, tranquilo Ainda vou cobrar o senhor Que o senhor falou que ia me levar pra dar uma volta Eu? É Falou que ia me apresentar aos lugares na cidade Amanhã eu te levo, pô Passa teu número aí Tem número? Tenho Passa aí teu número 011 011 Amanhã nós darmos nosso rolê então? Vai fazer Tranquilo, sem problema Qual o teu nome? Arthur Uma coisa inglesa Uma coisa chique Tipo, é gringo, Arthur? Hum... De família inglesa Ohhhh Então ele não é pobre não, viu, tio? Eita Aí, Red aqui Te deu um salve aí, Arthur Fechou, mano? Ah, sem problema Acabei de ver Amanhã me dá um toque Te apresentar a cidade então Sem problema Os pontos mais, tipo assim, mais famoso assim que a galera costuma ir, tá ligado? Aham Visão? Pode ser, pode ser É nóis então, mano É nóis então, mano É nóis então, mano Não sabe E aí pilantra E aí pilantra? E aí pilantra? Tiffany pilantra Fala E aí pilantra? Tudo bom? Calvo Não nada, só passa e manda uma olhada Visão 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 Cheio do que? Calvo? Não tem nada, chat Não é ele chat É o anônimo Não é Arthur não, mano Ué Que isso, mano? Mas aí vocês estão estragando toda o bagulho do caminhão, né? Acabando o caminhão assim Putariazinha do caralho e vai tomando Não Ele vai ser atropelado Era pra ser atropelado, pô Putariazinha do caralho É só porque a minha não tá aqui É isso Não, eu tô avocatista Você pode sair fora Bora, bora, roubar o carro Entra no bagulho aí, pô Vai cair É, os caras querem saber Despeça tudo Despeça tudo Despeça tudo Despeça tudo Que bagulho doido, né? Faz isso, a rapa Ei, Jamelada Porra, mané, tô na fuga De novo? Quer ajuda, não? Quero, tá fumaçando Tá fumaçando, eu vou cair, mané Eu vou cair, mané Vem rápido Calma aí, calma aí, é papo reto? Onde que é? 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 Praça, tô rodando praça Vem rápido Tá, vou tentar pegar um Akuma Calma, calma, calma Ô Akuma, Akuma, Akuma Akuma, Akuma, Akuma Ô Akuma Fala comigo Empresta a tua moto pra resgatar o amigo que não é importado rapidão Já te devolgo a mim Vai praça daqui a pouco, te devolgo Foi o quê? Foi... Cadê tu, Jamelão? Não, foi... Eu tô na praça, cadê tu, Jamelão? Só tu subi na moto Tu consegue enrolar pra eu abastecer? Ou não? Consigo, consigo Vai rapidão, vai rapidão Só evita bater, fechou, mano? Tá, Jamelão Evita bater aí Vou abastecer, pra não ter erro Azul, peguei teu carro aqui pra ir atrás do meu Eu tô indo aí te ajudar também, Jamelão Pera aí Jamelão Visão Tu consegue enrolar quanto tempo? Uns 5 minutos? Ou é muito? 5 eu acho que é muito, mano Tá Porque o motor já tá putido A gasolina tá em 20% Mandar um aloque Eu vou te mandar um aloque Vou te mandar um aloque que é em cima de ponte, tá ligado? Visão? Aham Aí tu vai dropar nessa aloque e vai pro lado da ponte à direita Eu vou tá embaixo Deu pra entender? Ou não? Deu, deu, deu Vou subir na ponte e vou pular pra direita Caralho, meu carro tá parando, mané Tá parando, tá parando Aonde? 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 Eu tô passando aqui, tô chegando no vermelho Não, não, tô no estacionamento de graça Estacionamento de graça Faz o seguinte Entra no vermelho e pula pra esquerda Eu vou tá aí embaixo aqui te esperando Parou, parou essa porra Aonde? 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 Dá fuga a pé Fala onde tu tá, onde tá, onde tu tá De graça, de graça De graça? Energético, Jamelão Energético, Jamelão Energético, Jamelão Vem, Jamelão Vem, Jamelão Vem, Jamelão Caminhão, Jamelão Agarraram ele, agarraram ele Jamelão só roda, mano Jamelão só roda, mano Jamelão só roda, mano Vamos lá, dá pra ele Não dá, é Corrida Ontem ele foi preso umas 20 vezes What's fair, caralho Sabe que eu vou largar ele o prego e tu, né? Por que tu vai largar o prego e tu, né? Se ele subir nessa bota aí, né? Ele tá algemado, Lerdão Moleque, ele tá com 20 gastos Como que ele conseguiu isso? É o homem É o homem É o homem É o homem Ô, Coronel Tu tá conseguindo tirar barreira mesmo Se não dá pra tirar? Não dá pra tirar, não dá Fizeram merda, deixaram lá Falei o melhor de vez pra não fazer essa porra Fala tu, velho Não, brotei só pela resenha, tava na praça ali Amigo tentou aí, pô Fugiu, pegou o beco, destruiu a casa dos outros Destruiu o grade Tá prendendo ele, pô Passou na casa da Dona Maria lá, destruiu a casa da Dona Maria toda Tá prendendo ele, pô Ele não conseguiu o resgate de novo, eu acabei de prender ele, cara Tá prendendo, cara Conseguiu prender aquela rampa lá? Lá da DP? É assim que aprende, fala Jumelão Pô, é assim, mano, tamo no progresso Tu tá prendendo, caralho Eu lembro daquele dia lá Tinha uma rampa que esse parceiro aqui me ajudou aqui na rampa lá Gostei não, como aí, como aí Tu ajudou ele? É, não ajudou não, não ajudou não Tô trocando as palavras, tô trocando as palavras Entendeu? Foi uma rampa que ele viu eu fazendo, aquela rampa lá eu sempre dava fuga Só que eu quero prender os Beco, pô Quero prender Beco, cara, sai dessa parada de Beco, pô Ué, rampa? Você consegue ser melhor do que isso, caralho Mano, mano Vou te passar a visão aqui Eu vou passar a visão pra tu, Jamelão Não segue a caldo Neto, eles reclamam de Beco, mas eles são seis seguindo um, tá ligado? Beco é a experiência Se você tivesse pego esse carro na reta e acelerado Terminei meu namoro de cinco anos Não tinha, não tinha, não tinha Dagar não some, Dagar não some De você sim Não tava com o lugar, só tava eu, porra É que a moto, Jamelão, quando tá com dois, tu consegue fugir só e no reto, tá ligado? Ah é? Mas quando tá com um só, tu não consegue não A moto fica mais pesada por dois, tá ligado? A moto fica mais pesada por dois, tá ligado? E só tava ele atrás de mim, mané Tava ele atrás de mim um tempão Quando tiver um carro só No Beco, você pode tentar a sorte Mas se você rampar e acertar A chance da Da polícia errar é grande De carro? É, ou de você eliminar várias viaturas Se tiver atrás de você Tem muita viatura Rampa, porra Rampa, mas rampa acerto Mas treinando rampa, porra Mas a rampa é uma chance só, Jamelão Se tu não souber controlar no alto, tá ligado? Tu já roda direto Mas tu aprende, vai aprender errando Mas é melhor treinar antes de fazer Volta pra fuder, Jamelão Porra, treinar, cachorro Pega, bora, porra É que nem Beco Quanto mais você fizer Mais você vai ficar melhor Porra, tamo no treino Treina, porra, treina Peguei a visão Bora, então Leve ele Bora, bota o bigode ali, Peppa Ó o carro aí Caralho, logo logo eles tomam o gelo lá na praça, mané Acho que tô tendo um pagodinho É o que? Oi Mais tarde nós tomamos o gelo lá na praça Acho que tô tendo um pagodinho, mané É, valeu É nois Que quebrou, porra Que quebrou o carro Que quebrou o carro Que tá dando com essa pereleca aí, caralho É É melhor, porra Do que a outra Do que essa aqui? Que isso, porra Eu prefiro a Kuma, né Porque a Kuma é suave Entendi, entendi É que essa moto aí tu não foge de ninguém, né Porra, quer testar me seguir aí, tu e o boy? Deixa eu abaixar esse vídeo sozinho Eu não vou virar a capa não, boy Vai te fuder, Peppa Tu vai tomar fuga do gaga aí Quer valer 50 mil, Peppa? Vai botar minha cara de capa lá 50 mil? Quer valer 50? Atuar passando aqueles bequinhos que a minha moto não passa Porra, Peppa Tu tá com o dinheiro que eu sei Quer valer 100 mil? Não, não, não Atuar passando um bequinhos que a minha moto não passa não tem graça É o certo Tu dá fuga garupado com essa moto aí, gago Dei fuga do coronel e do pé Garupado eu dou Quer urdor garupado eu dou Quê? Tu não dá Quer urdor garupado? Quer valer 100 mil? 100 mil mano pra passar nos becos que eu não passo Vale tudo Tira eu de serviço aí Tira eu de serviço Tira eu de serviço Eu vou de garupa dele Tu vai só, Peppa Não, ele não vai Poxa, de mim nunca Cadê? Vocês estão tão lá já Então vem, bora, para Vai em serviço mesmo, para Vai em 100 mil Vem em serviço, para Não, em serviço não Tira eu aí Tira eu aí Tem peijo Tem peijo Tem, tem, tem Claro que eu tenho Bora Quanto Bora Deixa eu abastecer ali 100 mil fechou Tu vai tomar fuga do gago hein Ele vai tomar Vai tomar fuga do gago hein Vai virar a capa do lado certo Eu vou virar a capa do lado errado Agora é Hells no Insta Agora é Hells É Hells É Hells Peppa, tu vai ficar de otário Fecha o olho que eu vou abastecer aqui Caralho Esse bicho só anda de moto, porra Ele não sabe do coroa não, pá Ele tá Cara, e a máscara do coroa? O coroa não é o coroa sem a máscara Não tem, aquela máscara tá manjada Agora eu uso só essa aqui ó E eu uso essa Esse capuz aqui anti navalha Porque o cara de longe fala Cabelo verde Nem viu cabelo É Eu uso logo esse aqui Quero ver o cara falar cabelo verde Ele fica logo afudido, fi É 100 mil né 100 mil né 100 mil, limpo Limpão Limpão né Não é naquela sujeira tua não Sem conta Porra Sem conta é sem conta hein Peppa 100 mil é 100 mil Quer botar Peppa Atropelamento Sem sentido Volta Ou quer fé Não, faz parte né Faz parte da medida Alguém te atropelar hein Tá aqui na rádio então Vai morrer É nóis Vai Vai Quero ver se tu vai dar fuga hein Ô para, tá de sacanagem cara Vai Tira onda com ele Tira onda com ele Ele já tá errado aí Calma, calma, calma Calma Entra no lugar errado Calma Tira onda com ele boy Dá uma brincadinha, dá uma brincadinha Dá uma brincadinha Dá uma brincadinha, tá ligado? Uma tiradinha de onda Uma reseninha Exato Vai que eu vou meter ele no Tik Tok Vai mesmo Vou meter ele no Tik Tok Dále, dále Pro hashtag Fy Hashtag Fluxo Hashtag Grota Hashtag Luquita Acabou, toma É isso, é isso Essa como é boa mesmo boy Eu tava tirando onda É não, eu tava tirando onda Eu emprestei pro menor da favela fazer um bagulho Eu tô com a moto dele, tá ligado? Eu tenho um SUV Aham Aqui, será que ele tá ligado aqui não? Conhece né? Ah, da grota, da grota Da grota Vou dar uma chance pra ele Vou fazer uma ali Não der certo Eu vou na outra Fala um cafezinho com leite Um cafezinho com leite Só as preliminares Só as preliminares Só as preliminares Pode cancelar a aposta aí, ô Evandro Já começou, mano Como é que eu posso explicar pra tu, mano? Digamos que eu tenha uma bete, tá ligado? E aí eu tô esperando a bete encerrar Que ainda não acabou o tempo das apostas, entendeu? Aham Deu pra entender, não? Entendi não, boy Mas... É, né Umas bolhas aí, tá ligado? É mesmo, eu não entendo nada disso não, boy Eu sou o caralho, velho Na roxa Na roxa, dá pra apostar o que vai acontecer Se vai dar bom, se vai dar roxa, não? Aham Ah, então, boy Ah Beleza Oxe, massa É, faz tempo Vai voltar pra cá nunca, não? Oi? Vai voltar pra cá nunca, não? Meu irmão Pra fazer a EBM virar uma lamba e tu volta, né? Tô de boinha Tô de boinha, boy Tô de boinha Por quê? Ah, tá fácil, tá legal, tá legal Bote bagulhinho no chão, pega, hein? Futuramente, futuramente É isso, cara Cadê? Hoje tá devagarinho mais Ah, é a bolha, né? É a bolha Então, então Dá pra comer, galera Vê se eu acerto Se eu errar, eu vou apelar Vai, então Ixi, essa aqui eu tô ligado, viu? Dá pra tu fazer, vai Vai na cautelinha, no sapatinho, no sapatinho Acho que dá Dá, dá, dá pra fazer Dá, dá Não faz, aí não faz, aí não faz Dá-lhe outra chance, não? Naquela ali? Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Foi de boinha Foi de boinha Eu vou fazer outra pra não passar vergonha, tá ligado? Mas que dois é fio É Mas que dois é fio A galera já vai te tirar como enferrujado, né, boy? Mas eu tô enferrujado, mano Eu não dou uma fuga, não Eu sou reseninha agora, pô E é, né? Eu tô ligado, eu tô ligado Ficar resenhando com o patrão, né? Claro Coisa mula, né? Reseninha Tá certo, pô Hoje em dia é o que há aí Ó Vai não, é Ó, vai dar negócio Tem que ir pra não Ó, calma Calma Calma, calma Calma Ele vai tomar Olha isso Bora, Peppa Bora, Peppa Vai me derrubar mesmo? Não Tô derrubando não Tô indo embora Calma aí Puta que pariu Vai tomar no cu, cara Não viu, não viu, não viu Ele não viu, ele não viu Bora, bora, bora Ele não viu, ele não viu Ele não viu, ela chega aqui Ele não viu, ela chega aí Ele não viu, fica aí Calma, ele não viu Calma, ele não viu Se fosse uma perseguição, ia continuar, tá ligado? Ele vai, ele vai ver na sujeira, tá ligado? Não vai, não vai, não vai Não existe, não tem como ver Aí, ó, já rodou Não tem como ele ver Não tem como ele ver, tá ligado? Ele rodou Vou ligar pra ele aqui, eu vou falar E aí, se encontro Rodou, rodou, rodou Pede 150, outra chance Dá outra chance pra ele Ele caiu lá atrás, ele caiu lá atrás Ele caiu aqui atrás, ó Olha ele aqui atrás, aqui no chão Tá no chão aqui lá Rodou aí, Peppa? E aí, coronel? Sem conto? Ficasse de otário, viu, irmão? Dobrou nada, dobrou nada Essa moto passa ali? Passa, passa, passa Quem quiser que eu faça, eu faço Só que é difícil pra caralho, mas passa Até eu é difícil fazer Porque... Ó, ali tu tem que empinar a moto E controlar no alto pra esquerda Então, mas ela não faz Essa moto é muito gorda, mano Dá pra passar, mano Dá, 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 dá Olha lá Já paga já, irmão Pode pagar já, irmão Ele vai ficar encariado Ele vai ficar tentando até passar, mano Ele vai, ele vai, ele vai Ele vai ficar tentando até passar Só que é difícil pra caralho aqui, mano Aí, ele vai, ele vai Ele vai querer aceitar a grana Porque tu... O que é a mão? Aí, ó Aí, ó Quando não tá valendo é fácil Quer, quer que eu vá na tua? Posso testar na tua? Vai no P2 tu? O quê? Posso testar na tua?